Você está me acompanhando já há diversos vídeos falando sobre respiração, concentração, foco, atenção plena, mindfulness, meditação, intuição, insights. Hoje o nosso vídeo vai tratar sobre o que realmente acontece na prática quando você começa a treinar concentração e meditação na sua rotina diária. O que você trará de prático para a sua vida e para a sua rotina. Se você ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal, divide os seus amigos e vamos nessa para esse super vídeo. Meditação é um assunto que me agrada muito. Eu trabalho ensinando atletas, empresários e alunos da mais diversas categorias também esse assunto, meditação. Eu já treino pessoas nessa área há praticamente 20 anos. Então nos vídeos todos eu vim ensinando técnicas, o conceito de meditação, como é concentração, o que é meditação, qual é a diferença entre meditação, concentração e foco. Hoje eu trouxe para nós aqui, olha que bacana, esse livreto. E nós vamos usar algumas dicas que estão aqui, desse livro que chama-se Mindfulness e Meditação. E nós vamos abordar tópicos de resultados práticos. Se eu treinar concentração e meditação, o que realmente acontece na prática, na minha rotina? Então eu separei aqui essa parte, eu vou ler os tópicos e nós vamos abordar com explicações. Olha que legal nessa parte do livro que diz aqui. Resultados da prática da meditação, ou seja, qual é o resultado que eu tenho se eu treinar meditação com disciplina, com rotina? Algo em torno de 3 a 5 vezes por semana. O ideal é que você incorpore e treine todos os dias. Mas muitas vezes isso é uma utopia, então não se preocupe com isso. Comece com 3 vezes por semana, depois aumente para 5. À medida que você perceber os resultados, você vai começar a querer treinar todos os dias. Olha que legal, óbvio, aumento do poder de foco. Então treinar exercícios de concentração e de meditação diariamente aumenta o seu poder de foco. Quanto isso custa? Quanto custa para você ter mais foco? Ou seja, não ter um retrabalho. Quanto custa você ter lido aquele contrato, ter percebido aquela cláusula? Quanto você economiza de grana, de tempo, o simples fato de você ter mais foco? De você ter lido um determinado capítulo e na hora de uma prova de vestibular ou de um concurso público, você conseguir achar a resposta porque quando você leu você estava focado? Quanto te custa isso? Quanto a mais você ganharia ou quanto a mais você economizaria? Então, aumento de foco é um excelente motivo para treinar concentração e meditação diariamente. Olha que legal esse outro tópico. Aumento da velocidade de tomada de decisões. Uau! Vou ler de novo, hein? Aumento da velocidade da tomada de decisões. O fato de você treinar meditação diariamente acelera o processo de toda a sua rede neural na tomada de decisões. O que futuramente vai se transformar em intuição, mas num primeiro momento acelera o processo de tomada de decisões. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, uma parte você está dormindo, uma parte você está comendo, uma parte você está fazendo coisas da rotina, trivial diário. E nos momentos que você tem que tomar decisões importantíssimas, se você tem uma velocidade mais rápida de processamento e de poder de decisão, você está na frente das outras pessoas muitas vezes. Mas não na frente como alguém que quer sempre sair ganhando. Na frente do sentido. Você está dirigindo. Você tem um poder de tomada de decisão mais rápido e você consegue decidir que vai desviar daquele cone o que vai frear, o que vai mudar de rota, você evita um acidente, você às vezes encurta o caminho, você consegue tornar o trânsito mais eficiente e simplesmente você tem um poder de decisão mais rápido. Um outro exemplo. Você está praticando esportes. Esse diz um aluno meu, um atleta profissional chamado Iago Magalhães. Ele estava andando de skate. E em alguns momentos na sua volta, um skatista iniciante cruzou o seu caminho. E o poder de tomada de decisão de conseguir desviar, de conseguir mudar a manobra, de conseguir mudar o caminho sem se prejudicar. Quanto mais rápida a sua tomada de decisão, mais você consegue preservar, por exemplo, a sua performance no esporte ou inclusive preservar a sua carteira. Quando você tem o poder de tomada de decisão de assinar um contrato, de ler coisas mais efetivamente rápidas. Poder. Olha que legal, aumento da velocidade de tomada de decisões. Imagina para um ciclista que faz todo o seu trajeto de bike e você tem uma capacidade de foco e de tomada de decisão mais rápida para conseguir desviar de um carro, de um pedestre. O quanto isso não economiza de acidentes e de tempo no seu percurso. São só alguns exemplos, né? O cara que é um trader, que tem uma capacidade de tomada de decisões mais rápida, o quanto ele consegue lucrar mais ou economizar ou reduzir prejuízos tomando decisões mais rápidas na hora de investir. O jogador de pôquer, se ele tem o poder de tomada de decisão mais rápida, o quanto isso vai favorecer ele na hora de ele estar disputando uma partida. Uau, hein? Realmente vale a pena treinar meditação. Vamos a mais alguns. Esse é muito legal. Redução da aceleração cardíaca. Treinar meditação reduz a aceleração cardíaca. Por consequência, isso também traz um outro que está aqui embaixo. Reduz o nível de ansiedade. Quanto vale para um vestibulando reduzir a ansiedade na hora de estudar? Quanto vale para um vestibulando reduzir a ansiedade na hora de estar lá fazendo a sua prova para a federal ou para qualquer outra universidade? Quanto vale reduzir a ansiedade para quem está prestando um concurso público? Quanto vale reduzir a ansiedade na hora que você está dando uma entrevista para uma repórter? Quanto vale reduzir a ansiedade na hora que você está realizando um aporte a uma pessoa que você está interessado? Quanto vale reduzir a ansiedade? Uau, hein? Então, vale a pena mesmo treinar a meditação. Quanto vale reduzir a ansiedade no momento em que a pressão colocada sobre você na profissão ou no relacionamento afetivo faz com que o seu coração acelere? Mas você treina a meditação diariamente, você consegue reduzir o ritmo cardíaco, reduzir a ansiedade e tomar uma decisão mais assertiva também porque, como comentamos antes, você tem um poder acelerado na tomada de decisões. Tudo isso tem a ver com treinamento de meditação diária. Podemos entender meditação recapitulando e imaginando que talvez você não tenha visto nenhum dos nossos vídeos anteriores. Vá lá assistir, mas eu já vou dar aqui uma dica. Meditação consiste em alguns estágios. O primeiro estágio é treinar a concentração. Depois da concentração, você começa a entrar no estágio seguinte, que é a meditação. Depois da meditação, vem o estágio seguinte, que é a expansão da consciência e que podemos traduzir como também os insights, né? Então, meditação, insight estão na mesma. Concentração, foco, está na mesma linha de mindfulness, tá? Então, foco, atenção plena, viver o momento presente, mindfulness. Meditação, insight, mesma linha. Vamos seguir aqui. Outro resultado das práticas de meditação, segundo diversas pesquisas. Desenvolvimento da memória, incremento do raciocínio lógico, aumento da empatia. Gente, esse é incrível. No mundo que nós vivemos hoje, em que estamos todo o tempo conectados, em que as redes sociais geram uma real interferência na vida das pessoas, em que a maior parte dos negócios e das contratações são por resultado de empatia. Desenvolver uma habilidade de gerar empatia é realmente algo que não conseguimos calcular o valor. Quanto vale isso? Quanto vale você conseguir gerar empatia nas pessoas? Lembrando que tem um ditado popular que diz, a primeira impressão é a que fica. Se você, na primeira impressão, gerar empatia, pronto. Então, treinar a meditação diariamente contribui ali com aumento da empatia e desenvolvimento da memória. Novamente, podemos trazer aqui esse efeito de forma positiva para quem está estudando, para vestibular, para concurso público, para quem gosta de treinar leituras, para quem trabalha com contabilidade. E quem lembra isso? Treinar a memória é incrível. Aumento da criatividade. Ontem, nós estávamos conversando e um artista me perguntou assim, como que a meditação pode, como, na verdade, ele me perguntou, como que o The House Method aumenta a criatividade? E aí eu respondi para ele, por meio de treinamento de concentração, foco e meditação. E aí ele não entendeu. E ele, ah, mas explica um pouco mais sobre isso. E eu fui dando exemplos de como regular o ritmo respiratório contribui para uma maior oxigenação, e essa maior oxigenação contribui para o raciocínio mais rápido, para o aumento de produtividade e de criatividade. Mas o primeiro, o principal motivo para o aumento da criatividade tem a ver com liberar espaço na sua mente. Se a sua mente está sempre lotada de pensamentos, se você está sempre pensando em muitas coisas, não há espaço para a criatividade. Tanto que inúmeros autores e pesquisas relatam que quando você tem um período de ócio, você fica mais criativo. Por quê? Porque você liberou espaço para as ideias, para as inovações, para a criatividade. Então, treinar a meditação funciona para a criatividade porque você limpa a sua mente. Você tira da sua mente todo aquele lixo, ou tudo aquilo que só está ocupando espaço. E ao liberar espaço, você abre oportunidade para pensamentos e ideias criativas. Então, limpar a mente diariamente, ou seja, treinar a meditação contribui para a criatividade. Inúmeros atletas, ou melhor, inúmeros artistas, eles utilizam o recurso de meditação diária para desencadear o efeito da criatividade, o que é muito legal. Olha que bacana. Vamos lá. Tem mais alguns, hein? Aguente que ele beia. Se você ainda não foi convencido de treinar meditação e treinar foco diariamente, vamos a mais alguns. Aumento da autoestima, aumento do senso de propósito. Propósito. Propósito é algo que inúmeros autores, inúmeros pesquisadores renomados colocam como o fator mais decisivo para uma pessoa ter sucesso. Entre esses autores, nós podemos citar aqui Napoleon Hill, que coloca em dois dos seus três principais livros a criação de um propósito como objetivo para a pessoa ter sucesso. Temos também alguns outros atores, como o Flávio Augusto, autor brasileiro, que também sinta que ter um propósito para motivar você a trabalhar, a ter a sua empresa, também é um dos fatores de sucesso. Atletas também encaram o propósito do esporte, o propósito de representar o seu país como uma chama viva, que eles mantêm viva, para continuar treinando e continuar melhorando a alimentação e as disciplinas. Então, treinar meditação aumenta o senso de propósito. Como eu vejo isso na prática? Como é que treinar meditação aumenta o senso de propósito? Olha que sacada. Treinar meditação gera autoconhecimento. Autoconhecimento gera você descobrir realmente o seu propósito de vida, aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe realiza. Então, treinar meditação é um momento de autoconhecimento. E a partir do momento que você passa a se conhecer melhor, você aumenta o que aqui no livro está como aumento do senso de propósito. Simplesmente pelo processo de autoconhecimento, que inevitavelmente, eu acho que eu poderia até melhorar isso, inexoravelmente, se você treinar meditação, você vai aumentar o seu senso de propósito por meio do autoconhecimento. O que é muito legal. Vamos a mais uma aqui, olha que bacana. Fortalecimento do sistema imunológico. Uau, hein? Redução dos quadros de insônia. Cara, incrível! Treinar meditação reduz a insônia? Sim, é claro. Novamente, você limpa a sua mente, ou limpar a sua mente, você tira da sua mente tudo aquilo que está lhe afligindo, tudo aquilo que está lhe trazendo depressão, tudo aquilo que está lhe trazendo ansiedade. Reduzindo a ansiedade, aumenta a sua qualidade de sono. Incrível isso. Vou ler uma última aqui. Aumento da produção de serotonina. Uau! Bom, gente, treinar meditação todos os dias, né? Faça como eu. Você não precisa de muito tempo. De três a cinco minutos todos os dias. Todos os dias, inclui domingo. Não importa se você tem alguma religião ou não, todos os dias, inclui domingo. Meditação diária. Ah, eu não tenho tempo. Então, comece com três vezes por semana. Ou comece com uma vez por semana. Mas comece. Você vai logo colher todos esses resultados que nós citamos aqui. Alguns você vai perceber em maior proporção, outros em menos. Mas todos os resultados acontecem de uma maneira biológica e metabolizável. O que é muito bacana. Todo o processo de concentração e meditação, ele é metabolizável. Você tem que entender que o ideal é começar todos os dias um pouquinho. Não adianta querer fazer um monte de uma única vez. Todos os dias um pouquinho. Criando hábito. Criando rotina. E é esse hábito e essa rotina que vai gerar a maior transformação na sua rede neural. Meus cientistas já comprovaram inúmeros benefícios da meditação, como aumento da massa cinzenta, reforço nas conexões neurais, criatividade, plasticidade neural. Incrível. Plasticidade neural significa o quê? Que mesmo aquela área do seu cérebro, que por natureza tem uma determinada função, se ela passa a não conseguir mais funcionar tão bem, o cérebro adapta a outra área para cumprir aquela função. Então, treinar a meditação também vai ajudar se você, por algum motivo, tiver um acidente ou algo e não consiga recrutar aquele grupo de neurônios ou aquela área cerebral, a plasticidade neural vai conseguir com que você gere esse resultado de manter a sua performance em um alto nível. Feito? Olha o convite que eu quero fazer para você agora. Esse livro, como um presente para você, em qualquer capital, em qualquer cidade, que você verifique que tem uma escola da Rede de Rose, você pode ir lá, falar que viu o vídeo comigo. Ah, eu assisti no YouTube o vídeo do professor Malakini e ele disse que se eu viesse aqui eu ganharia um pocket sobre meditação e mindfulness. Vá lá e as escolas da Rede de Rose vão ter o prazer de lhe presentear com um livredo. Se você está em Curitiba, vem aqui na minha escola, no Centro Malakini Diesel, e nós vamos lhe dar esse livro de presente para você. Se não houver, na sua cidade ou tudo, tente retenhar em contato com a gente e nós vamos tentar lhe enviar pelo correio como um presente. Feito? E aqui eu fico com mais desse vídeo, que hoje nós atrelamos tudo aquilo que falamos nos outros vídeos com para que fazer meditação? Para que essa onda? Isso que está na moda. Esqueça a moda. Meditação é algo que vem sendo treinado há mais de 5 mil anos. Lá na origem da técnica da meditação, nós encontramos o Yoga. E todos os praticantes de Yoga de 5 mil anos atrás já treinavam meditação. A diferença é que hoje a ciência, a neurociência, os médicos e a comunidade empresarial relata por meio de pesquisas e tudo mais os efeitos da meditação. Então isso está na moda. Não espere isso. Comece agora. Vamos nessa. Siga nosso canal, compartilhe, dê um like, mande comentários, nos auxilie a levar essa mensagem e esses ensinamentos ao maior número de pessoas possível. Se você tem alguém que você percebe que tem que melhorar uma dessas características que eu citei, mande esse vídeo para essa pessoa. Valeu, galera. Estamos aqui todas as terças no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.